Música Sábado é um bom dia para quem está de folga, pegar a estrada e turistar nas redondezas. E se o passeio junta história e aventura, aí pode ficar ainda mais atrativo, né? No Espaço Pernambuco de hoje, a gente vai conhecer dois engenhos que apostaram no turismo rural. São dois lugares que preservam a memória e tem diversas opções de diversão na natureza. E o nosso roteiro começa num engenho que fica em Vicência, na Zona da Mata, a 87 quilômetros do Recife. Em 1750, na época do Brasil Colônia, as terras onde hoje ficam Vicência foram divididas em propriedades para o desenvolvimento da agricultura. Uma delas, no vale do rio Sirigi, ganhou o nome de Jundiá. Quem transformou o engenho Jundiá de propriedade para engenho foi Antônio Bernardo de Moura, um senhor que já plantava algodão e era muito bem sucedido na época, mas ele queria esse status de um senhor de engenho. O senhor de engenho naquela época era ouvido, era respeitado, enfim, era uma classe diferenciada. A família Correia de Oliveira Andrade comprou o engenho em 1879. Desde então, a propriedade permaneceu com a mesma família. Dona Zélia é atual proprietária e moradora. Ela foi casada por 60 anos com João Antônio Correia de Oliveira Andrade. Ele morreu em 2022 por sequelas da Covid-19. João dizia sempre que Jundiá era um estado de espírito e que ele, a maior viagem, a viagem mais gratificante que ele fazia era de Jundiá para Vicência e de Vicência para Jundiá. Era um apaixonado por Jundiá. Dona Zélia abraçou a tarefa de receber os turistas. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Como é? Tudo bem? Se sinto à vontade. E a gente vai começar a visitação pelo Museu do Engenho. Para quem chega aqui, o passeio começa pela antiga fábrica, chamada de Moita, local onde se produzia açúcar, mel e aguardente. Trabalhavam aqui escravizados e homens assalariados, inclusive indígenas. Era neste espaço que moendas extraíam o caldo da cana. As paredes são originais, assim como o teto, com ripas de madeira e telhas de barro. Que era o início da toda a produção do açúcar, era o caldo da cana. Como esse caldo era extraído? Era extraído movendo dois tambores e no engenho a princípio, o engenho banguei, ou trapiche, que era um engenho movido por animais. E depois disso, o engenho Jundiá foi o terceiro engenho do município a ter engenho a vapor. Então, já foi uma tecnologia muito moderna e que nós ficamos até o final da produção de 1956, com esse engenho movido a vapor. Hoje o espaço é uma vacaria. 600 litros de leite são produzidos diariamente. Onde hoje ficam os bezerros, no passado era o local onde se cozinhava o caldo da cana. O caldo cozido passava por taxas e virava mel de engenho. Depois de ganhar consistência, o mel era colocado nessas formas cônicas. Cada buraco apoiava uma forma. São mais de 200 buracos espalhados pelo chão. Essa madeira toda foi de sapucaia rosa, retirada aqui da mata atlântica. E esses furos eram feitos no machado. Dona Zélia explica como o caldo virava açúcar. A máscara era o tempo, era uma cana boa e era um lejo de açúcar também competente. Porque ele sabia os momentos que tinha que desarrolhar as formas para escorrer o mel de furo. E depois então, ele quando estava já no ponto de desinformar, ele chamava também o auxiliar. E com o bangué se desinformava as formas. E a parceria passava a referência a pães de açúcar. Nós fazíamos aqui 40 pães de alho de açúcar. Então era considerado o gênero de melho porte. Pão de açúcar. Sim, o nome do famoso morro no Rio de Janeiro vem de um pão de açúcar muito consumido na época. Este espaço era chamado de Casa de Purgar, onde se limpava o açúcar. Há poucas em Pernambuco tão bem preservadas como esta. Ganhou o selo de museu pelo Instituto Brasileiro de Museus. Aqui é possível apreciar a arquitetura original e ver de perto outros antigos equipamentos utilizados na fabricação do açúcar. Tem a moenda de ferro, a balança inglesa e o bangué, esta padiola de cipó para transportar o bagaço da cana e o pão de açúcar. Tem também cangas de boi e cambitos, esses ganchos de madeira colocados nos burros que carregavam a cana. O museu é a principal atração histórica do Engenho Jundiá. Existem muitas casas de purgar por aí? Pouquíssimas, pouquíssimas, porque a manutenção de uma estrutura dessa é muito alta. E a gente teve, vamos dizer, por um acaso, conservada essa casa de purgar. Porque a maioria das boias de engenho foram vendidas, as madeiras também, as peças. E aqui nós não tivemos essa inspeção. O passeio segue para o imponente casarão do Engenho, construído em 1900. Não é tombado, mas é preservado pelos herdeiros. O tamanho impressiona. Há muitos cômodos, todos bem decorados, com mobílias e incontáveis objetos que atravessaram o tempo. São louças de porcelana, artigos de prata, serviços de cristal, vestidos de época. Dezenas de fotos estão espalhadas pela casa. Aqui são as três gerações que passaram muito desse jeito. Os Corrêa de Andrade, o João, o pai e o avô. Ali você está olhando aquela... Não, você é muito linda. Hoje fui eu mesmo. Eu só tinha 16 anos. Esta foto é a do geógrafo Manuel Corrêa de Andrade, que nasceu em 1922 no Engenho. Ele foi um dos principais pensadores das ciências humanas do Brasil. Ao lado do casarão, há uma capela dedicada a Joana d'Arc. A Santa Católica foi uma camponesa francesa, considerada heroína pelos feitos durante a Guerra dos Cem Anos, envolvendo a França e a Inglaterra. Ela conquistou diversas vitórias para a França, mas acabou sendo queimada viva. A crença é que a Santa protegeu o engenho de invasões. Joana d'Arc foi uma promessa que meu sogro fez, em 1930, com a presença de Getúlio Vargas, que era de um partido político contrário ao dele. Ele era do perrepista e Getúlio Vargas era liberal. E houve também, assim, uma invasão nos engenhos, como houve aqui no Engenho Pombal, nosso vizinho, que os liberais tocaram fogo na casa de bagaço. E havia também, assim, a expectativa que viesse também até Jundiar. Então, ele teve que se ausentar com a família do Engenho. Então, ele fez uma promessa a Joana d'Arc, que se não acontecesse nada com o Jundiar, ele ergueria uma capela para a Joana d'Arc. Ele faleceu em 1963 e a minha sogra, com os filhos, ergueram essa capela em 1964 para cumprir a promessa dele com a Joana d'Arc. Ao final da visita, é possível conhecer as delícias feitas por Dona Zélia na cozinha. Tem bolo de mandioca, de pé de moleque, pimentas, geleias e uma variedade de doces. Os visitantes se deliciam com os doces do Engenho. Pai e filha curtiram muito o passeio. Foi muito legal e eu amei a estrutura do Engenho e quando eu tiver maior, eu quero vir de novo aqui para poder aprender mais coisas. Eu trouxe a Alice para conhecer um pouco da cultura e da história da arquitetura pernambucana original. E esse Engenho Jundiar, ele traz a história viva e ela acontece na realidade, acontece hoje. Então é importante para que a gente traga os mais novos, para conhecer e vivenciar um pouquinho da nossa cultura e da nossa história. Você está aqui, presente, sentir o cheiro, sentir o toque, conversar com Dona Zélia. Gente, é incrível, é incrível, eu super recomendo. Além de aprender mais sobre a história do ciclo da cana-de-açúcar, o visitante pode se aventurar pela propriedade. Para quem gosta de esporte radical, dá para saltar do pico do Jundiá, a 470 metros de altura. O voo livre pode ser feito com parapente ou asa delta. Lá em cima tem outra igrejinha cheia de história. A capela de Nossa Senhora da Conceição é de 1905. Chegou a ser parcialmente destruída por um raio, mas foi reconstruída. Também tem caminhada por riachos e trilha por uma área preservada de Mata Atlântica. Carlos fez a trilha em novembro do ano passado. São ao todo 14 quilômetros de trilha, que pode ser feita em cerca de 4 horas, com surpresas no caminho. Olha só, gente, essa árvore sai aqui de dentro da rocha e abraça ela ali. A caminhada vai até o pico do Jundiá, onde dá para apreciar o visual da região. É uma trilha que é de intermediário, não chega a ser avançado, ela é um pouquinho acima do intermediário. É necessário ter um equipamento, um pessoal de apoio também, e já se acostumar com a questão da alimentação. Potássio, bananinha, aqui mesmo já tem a rapadura, ajuda, água, hidratação. E chegar lá em cima e fazer oração na capelinha é excelente. O acesso ao Engenho Jundiá é pela BR-408 e o passeio custa 30 reais a partir de 5 pessoas. É preciso agendar a visita. Temos o turismo histórico, temos o turismo pedagógico, temos o turismo religioso, o turismo de aventuras. Fazemos trilhas na Mata Atlântica, enfim, e recebemos assim quem quer conhecer um pouco da história do que foi passar a época de Engenhos. E também vivenciar as paisagens, fazer um turismo de contemplação, enfim, nós temos essas opções todas para vocês. Eu me despeço do Engenho Jundiá, no município de Vicência, no balanço desta árvore que testemunhou a história do lugar. Um pé de sapucaia nativa da Mata Atlântica que tem entre 350 a 400 anos. E já te convido para continuar acompanhando o Espaço Pernambuco, que no próximo bloco tem outro Engenho no Cabo de Santo Agostinho.